Bola, bola! Vamos para os primeiros 45 minutos. É para todo mundo! É realmente, bateu tudo errado na bola, todo desengonçado. Bolaço! Gol! Desculpa, manda linha de fundo! Grande passe E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3 Porque aí vai criar rivalidade na sua família Aí você sai na frente do teu irmão, aí ele vai vir o João, você vai e revira pra cima dele Vem no outro, vem aquele cunhado te visitar no final de semana, você adora também Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation não Ah, não joga? Não, nem por um caramba Aqui não, cidadão, aqui não Olha aí que bela defesa Consegue recuperar a bola Vem Guizabe da zaga Uma desviada na zaga, escanteio hein Escanteio Mas não adianta ter a posse de bola e dar passes afobados como aquele ali O cara deu um passo pra frente e não deu o fundo Espalma, manda a linha de fundo E nós vamos chegando já quase 15 minutos 15 agora nesse primeiro tempo, já tá na hora de entrar no jogo Batirar a trave Cruzamento pra área Olha aí que bela defesa Olha aí que bela defesa Vai pintar Mas não adianta ter a posse de bola e dar passes afobados como aquele ali O cara deu um passo pra frente e não deu o fundo Faz a defesa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é a defesa? 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 Sou fã desse jogador Sou fã desse jogador Vamos ficar de olho É um jogador excelente Marca muito bem Sai para o jogo Como ninguém Como poucos no futebol mundial Mas não adianta ter a posse de bola E dar passes afobados Como aquele ali O cara deu um passe para frente E não deu nada A bola passou por cima Foi embora Foi pela linha de fundo Apenas um tiro de neta Vamos até 46 minutos A chance agora A condição é boa A chance agora A chance agora Alternativo Tomando conta desse Brasilzão 1 a 0 E aí A chance agora A chance agora E aí Se inscreva no canal. 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 E agora perdeu a bola. Se inscreva no canal. E o Leandro Castro Souza, ele tá na faculdade. Mas tá vendo o jogo pela tela do celular dele. Tem a E-Close, né? Tem a E-Close. Esse não é novo. Agora, ó, toma cuidado aí que se o professor vir você vendo o jogo, sabe o que vai acontecer, né? Ele vai pegar pra ver. Não, ele vai parar a aula e vai ver também. Tomar o celular e vai ficar vendo ele. Olha aí que velha. Olha aí que velha defesa. A chance agora. A chance agora. 15 minutos. 15 minutos. Passamos nesse segundo tempo. Parou. Parou jogada. Parou jogada. Parou jogada. O Thiago Tigas, sabe onde é que ele tá? Não O Turi Tizeiro, norte de Minas Beleza, hein? E tá ligado no jogo da velha Ou seja, Minas Gerais, pessoal em Minas Gerais A nossa audiência é gigante Vendo e curtindo e se emocionando É o Brasil todo Fuzilou e a bola passou, foi embora Não sei se essa bola desviou Vamos ver Ele deu escanteio Cruzamento pra área Temos mais um Escanteio Cruzamento pra área A bola bateu na zaga A bola bateu na trave Bola desviada na zaga Escanteio, hein? Escanteio Olha o lançamento A chance agora 30 minutos Nesse segundo tempo Nesse segundo tempo Passa de graça A bola bateu na zaga O que é? Falta marcada. Parlo jogada. Conseguiu que tá na bola. Tá. Olha a informação lá. Trocou. Entra com a 15. 2,8. Foi embora. Foi embora. Ele é cheio de graça. Tem pressioninha ou ele riu dele mesmo? Ele riu dele mesmo. Ele falou, trocou. Aí ele deu uma risadinha. É pro tumulto. A chance é agora. Eu nunca vi um pelo tão vergonhoso. E eu quero que a equipe da TV Sportativo pegue o lance original. Pra mostrar o posicionamento do árbitro. Porque ele tava bem colocado, esse vagabundo. É ele na bola. Não faz a defesa. Ah, eu não marcaria. Falta embaixo. Olha o lance agora. Deixa eu ver. Ah, mas eu não marcaria. Um leve toquezinho. Não sei nem se tocou. Não tem mais uma alteração, hein? Vamos chegando na reta final do Grande Clássico. Não faz a defesa. Manda pra linha de lado. A chance agora. Mas não adianta ter a posse de bola e dar passes afobados como aquele ali. O cara deu um passe pra frente e não deu em nada. Fim de papo no tempo normal. Esse é o futebol alegre. Que a TV Sport Interativo traz pra você. É um futebol com emoção. Do jeito que você gosta. Esporte Interativo agora. Muito mais emoção. É um futebol alegre. 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 Obrigado.